Bora lá, tamo aqui no vídeo de hoje pra trazer mais um vídeo de Genshin aqui pro canal, dessa vez pra tá falando sobre as gemas, e seguindo a linha de vídeos que eu tenho postado aqui sobre Genshin mais focado pra galera que tiver iniciando no jogo. Mas a real mesmo é que as gemas são importantes tanto pra quem tiver começando no Genshin quanto pra quem já tá jogando há um bom tempo também, já que são elas que a gente usa pra conseguir personagens novos. E conseguir personagens novos dentro do Genshin é uma preocupação tanto pra quem tá começando a jogar o jogo quanto pra quem já joga há um bom tempo também. Mas antes de começar o vídeo, eu preciso deixar uma coisa um pouco clara. Quase tudo que a gente faz dentro do Genshin dá uma quantidade de gemas pra gente. Um monte de coisa que a gente faz, concede gemas pra nossa conta. Só que algumas formas são mais interessantes da gente focar pra conseguir juntar gemas pra pegar os nossos personagens. E são essas coisas mais interessantes que eu venho trazer pra vocês aqui no vídeo de hoje. Pra vocês terem uma boa noção daquilo que vocês precisam focar pra conseguir juntar as suas gemas. Mas sem mais enrolação, bora começar aqui com o vídeo. E se o assunto do vídeo de hoje é sobre as gemas, não tem como eu começar o vídeo de hoje sem falar pra vocês principalmente sobre as missões diárias. Uma coisa que é muito, muito, muito importante de se fazer no Genshin. Se o seu objetivo é juntar suas gemas e tem muita gente que começa a jogar o Genshin e não tá ligado na importância de se fazer as missões diárias. Basicamente todo dia você sempre vai ter 4 missões diárias pra fazer, que aparecem no seu mapa com esse ícone roxo. E cada missão diária que você fazer, você vai ganhar 10 gemas de recompensa. Ao todo você tem 4 missões pra fazer todos os dias. E caso você cumpra as 4, você pode vir aqui em Mount Statue ou então em Liyue, nessa recepcionista da Guilda dos Aventureiros, e resgatar mais 20 gemas por ter concluído as 4 missões diárias. O que por dia vai te render aí umas 60 gemas. Só que ao longo de 30 dias, botar aí num período de um mês mais ou menos, vai te render 1.800 gemas. Se você fizer suas missões diárias todos os dias. E 1.800 gemas pode ser a diferença na hora de você conseguir pegar o personagem 5 estrelas que você quer, ou não. Então novamente, entre todos os dias no Genshin, pra pelo menos fazer todas as suas missões diárias. Agora, seguindo aqui pra nossa próxima dica, que também é muito, muito, muito importante de sempre ficar ligado, é com relação aos eventos do jogo. Basicamente o Genshin ele é dividido em atualizações, e cada atualização dura em média mais ou menos uns 40 dias. E a cada nova atualização, o jogo sempre traz conteúdos novos, personagens novos, e também eventos novos. E os eventos no Genshin, eles sempre dão gemas pra gente. Em média, 420 gemas por evento. Normalmente os eventos tem essa média aí de gemas. Só que, não é apenas um evento que acontece por atualização. Normalmente são vários. Então, dando um exemplo aqui pra vocês, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá rolando esse evento aqui na região de Sumeru. Esse evento aqui de baixo na região de Liyue. Esse evento aqui de login diário, que não deu gemas pra gente, mas deu destinos entrelaçados, que é basicamente o que a gente usa pra conseguir personagens novos. São os destinos entrelaçados que a gente compra com gemas, pra conseguir os nossos personagens. E tava rolando também esses dias um evento em Inazuma. Ou seja, sempre fique de olho nos eventos que tiverem acontecendo na atualização que você estiver jogando. Procure fazer todos os eventos que você conseguir, já que eles sempre dão gemas pra você. E se você conseguir fazer todos os eventos da atualização que você estiver jogando no momento, com certeza isso vai render bastante gemas pra sua conta. Agora indo aqui pra nossa próxima dica, que na verdade são duas, só que uma tá diretamente ligada com a outra, é com relação a você procurar explorar o máximo do jogo que você conseguir e tentar fazer todas as missões que você conseguir também. Já que conforme você for fazendo as missões do Genshin, você vai liberando novas regiões do jogo, e cada região que você liberar, ela sempre vai ter muitos baús pra você abrir, missões pra você fazer, que também vão te dar gemas, teleportes e estátuas pra você desbloquear, que também vão dar gemas pra você. Então, sempre que possível, procure avançar na história do jogo, liberando novas regiões, já que quanto mais de uma região você explorar, mais gemas você vai conseguir de todos os baús e de todas as coisas que você desbloquear. E novamente, como eu falei, procure sempre fazer todas as missões que você conseguir, já que muitas das missões que você fazer vai te dar gemas, e pra liberar novas regiões, obviamente você tem que progredir na história do jogo. E procure explorar cada região do jogo com carinho, já que quanto mais você explorar uma mesma região, mais baús você vai abrir, mais puzzles você vai resolver, e tudo isso na maioria das vezes sempre concede gemas pra sua conta. Então quanto mais você se dedicar a explorar o mapa que você tiver no momento, maior vai ser a quantidade de gemas que você vai conseguir. E antes da gente continuar aqui com as nossas dicas, deixa eu só lançar aqui no meio do vídeo mesmo uma dica bônus pra vocês, que pode ser muito importante ao longo das atualizações, é de vocês virem aqui em configurações, virem aqui em conta, e sempre lembrar de resgatar os códigos que a Mihoyo disponibiliza pra gente. Sempre quando tá perto de uma nova atualização, ou então quando a Mihoyo divulga algo muito importante do Genshin, ela sempre acaba disponibilizando códigos novos pra gente resgatar aqui no jogo. E se você estivesse perguntando como que você pode fazer pra ficar sempre de olho nos códigos que a Mihoyo disponibilizar, bom, o Discord do canal vai tá aí na descrição. E lá no nosso Discord a gente tem uma parte dedicada pro Genshin, e lá a gente sempre manda trailer, sempre manda códigos pra vocês resgatarem aqui no Genshin, e ficarem por dentro das novidades do jogo também. E fica aqui o convite de vocês seguirem o canal lá na Twitch também, que é onde eu faço as minhas lives de Genshin, tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba minhas lives de Genshin lá na roxinha, então já fica aqui o convite pra vocês, não esqueçam de me seguir por lá também. Agora, vamos falar sobre o abismo. Obviamente não tem como fazer um vídeo sobre como conseguir gemas no Genshin, e não citar o abismo do Espiral. Mas o motivo de eu ter deixado ele pra essa parte do vídeo, é porque ele é um conteúdo um pouco mais difícil no Genshin, então eu resolvi passar outras dicas antes dele. Mas como eu falei, não tem como fazer um vídeo sobre como conseguir gemas e não citar o abismo, já que ele é uma das principais fontes de gemas do jogo. Tanto pra quem estiver começando e ainda não tiver feito ele, quanto pra quem já estiver mais avançado no jogo, e que procura fazer o abismo sempre que ele reseta. Mas aqui fica um conselho de amigo também. Se você começou a jogar o jogo há pouco tempo, não se preocupa muito em esquentar a cabeça, em procurar fazer o abismo agora. Procure evoluir seus personagens, procura melhorar suas armas e a sua conta, pra aí depois você começar a se preocupar em progredir aqui dentro do abismo. Já que ele é um conteúdo difícil, que requer bons personagens e bons times formados, então é um conteúdo que vai sim render bastante recurso pra sua conta na questão de gemas, mas não vale a pena você esquentar a cabeça em fazer ele se você estiver começando agora no jogo. Como eu falei, procura opar seus personagens, procura melhorar suas armas, procura formar bons times, pra aí depois você começar a se dedicar um pouco mais no abismo, e ir atrás dessas centenas de gemas que estão aqui esperando por vocês. Mas bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado todos vocês. Como eu falei, tem muitas e muitas formas de se conseguir gemas aqui dentro do Genshin, mas eu deixei pra citar aqui nos vídeos as principais coisas a se atentar na minha opinião, pra vocês conseguirem as suas gemas. Mas sintam-se livre pra deixar aí nos comentários qualquer outra dica que você tenha pra passar aí pras pessoas, sintam-se livres pra isso. E também se possível não esquece de deixar o seu like e sua inscrição aqui, pra tá ajudando na divulgação do conteúdo e pra que esse vídeo chegue em mais pessoas. Um forte abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo.